Olá meus amores, bem vindos de volta a mais um vídeo e hoje eu vim atender ao público masculino eu vim mostrar pra vocês todos os perfumes masculinos que eu tenho na minha coleção são poucos, alguns eu considero até compartilháveis, eu acho que a maioria deles eu considero bem compartilháveis porque realmente eu estou usando todos eles e são perfumes que eu adoro, tanto que eu trouxe pra minha coleção porque eu realmente gosto muito, 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 muito desses perfumes alguns foram recebidos, outros eu comprei, outros eu roubei, que eram alguns eram do meu pai e eu acabei pegando pra mim, tá bom? vou começar mostrando um que eu acho extremamente compartilhável é um perfume que ele puxa mais pro lado masculino, só que eu acho que qualquer mulher pode usar também que é o Essences número 44 da Nuance, que é o similar do Tobacco Vanille eu já fiz um vídeo sobre esse perfume, gente, esse perfume é extremamente sexy é um cheiro, parece charuto, com baunilha, com especiarias e, ai gente, ele me dá água na boca, sério, eu fico assim, toda vez que eu uso esse perfume eu tenho que usar com bastante cuidado, por isso que ele nem tá tão usado assim, ó eu usei algumas poucas vezes, porque esse perfume é extremamente forte então é aquele tipo de perfume que você, se você usar num tempo de muito calor você vai se sentir mal, você vai ficar bem sufocada só que como eu gosto, assim, de sentir esse cheirinho esse cheiro de charuto me remete a uma época que eu era criança que eu voltava, assim, por exemplo, que eu ia pra fazenda do meu avô lá em Santa Maria da Boa Vista interior de Pernambuco e ele tinha um mercadinho lá que vendia fumo de corda pra poder fazer cachimbo pra fazer charuto, essas coisinhas assim e eu adorava sentir esse cheiro sabe, aquele cheirinho que lembra cachimbo lembra charuto lembra fumaça mas ao mesmo tempo ele tem aquele toque de baunilha ele tem aquela coisa esfumaçada com uma baunilha então torna esse perfume super, super, super mega sexy eu acho que um homem que usar esse perfume daqui vai, meu Deus do céu com certeza, atrair atenção pra ele o Tobacco Vanille original do Tom Ford tá a mais de R$1.200,00, gente um frasco daqueles é muito caro é um perfume de nicho e esse perfume daqui eu acho que ele sai por uns R$90,00 e pouco R$100,00 e pouco, no máximo R$120,00 sai esse perfume daqui tá lá no site da Nuance eu vou deixar passando o site aqui com cupom de desconto, tá certo? que é o Catinha Santos, tudo junto e vocês podem dividir ainda em 12 vezes ou seja, é um perfume que chama Ultra Mega Power aprovado tanto para homens como para mulheres, ok? outro que eu acho também super compartilhável e que já é parte da minha vida e vocês vão ver que ele já tá no finalzão é o Blue Jeans do Versace ó, o meu só tem esse aqui eu tava com dois frascos do Blue Jeans um já secou e esse já tá indo pro final, né? gente, Blue Jeans é a minha cara eu usava esse perfume muito, 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 muito nessa época de 2000 entre 2000 e 2002 foi o único perfume que eu consegui usar antigamente, quando eu não tinha coleção eu usava somente o Blue Jeans era meu cheiro e um monte de gente já me conhece pelo cheiro do Blue Jeans e eu acho que é um perfume maravilhoso é super refrescante ele tem uma lavanda maravilhosa ele tem aquele cheirinho super limpo é um cheiro limpo um cheiro gostoso um cheiro alegre é um cheiro, assim, como eu diria é despojado é muito, muito, muito gostoso e eu acho que um homem que usa Blue Jeans merece todo o meu respeito e meu carinho porque esse perfume é lindo, maravilhoso vamos para outros alguns estão acabados tá certo? alguns vidros aqui vocês vão ver que já acabaram e eu vou mostrar logo pra vocês os que acabaram tem um que muita gente gosta e muita gente não gosta eu particularmente acho delicioso eu adoro quando eu sinto esse cheiro em um homem eu acho que é um cheiro muito viril sabe? é um cheiro bem viril é um cheiro que me agrada bastante sentir nos homens que é o Senhor N da Natura esse já acabou, né? não tem mais nada esse daqui era do meu pai e meu pai estava usando e meu irmão também usava e eu acabei pegando pra mim porque eu adorava esse perfume e eu adorava sentir o cheiro só que quem acabou com ele foi o Gabi e eu acho esse perfume muito cara de Brasil sabe? aquele cheiro assim tropical mas ele é refrescante mas ele é marcante e ele tem aquele quê do homem brasileiro sabe? sensualidade brasileira eu achei maravilhoso o nome Senhor N foi fantástico porque a Natura captou toda essa essência mais brasileira e trouxe pra dentro desse frasco e eu super 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 indico mas eu acho que é bom você experimentar antes porque pode ser que você goste você não goste é um perfume bem forte é um perfume que fixa e exala bastante e eu acho ele uma delícia homens invistam isso aqui um que eu comprei pra mim minha gente pode ser que apareça uma formiga peraí deixa eu tirar ela daqui que ela tá querendo aparecer na tela olha ela tá vindo pra cá peraí sai não sei de onde essas formigas aparecem gente, sério continuando volta ao normal agora eu comprei um perfume pra mim algum tempo atrás e quando eu fui usar pra poder experimentar pra fazer a resenha eu vi que o perfume já tinha totalmente sido acabado Gabriela acabou com o meu perfume que foi o Private Club do Karl Lagerfeld esse daqui ó mais nada acabou com o perfume inteiro aí eu gente que perfume perfeito gente esse perfume eu já consigo imaginar o que? o cara de terno sabe aqueles executivos indo trabalhar ou então indo viajar eles chegando no aeroporto de terno um homem elegante um homem elegante indo viajar negócios assim é o que eu consigo imaginar com esse perfume teve um jeito que achou ele mais baladeiro eu não achei ele tão baladeiro não eu achei esse perfume mais sério é um perfume mais eu sou um homem de poder sabe aquela coisa assim eu sou um homem bem sucedido eu sou um homem elegante e eu sei o que eu quero e eu lido com dinheiro é isso aqui gente esse perfume é pra aquele homem que é business sabe aquele que viaja negócios que tá sempre bem vestido que tá sempre aquela coisa com aquelas pastas na mão aquele empresário bem sucedido gente esse cheiro me remete a isso cheiro de homem rico poderoso e lindo sabe aquele cara bonito rico poderoso um Dorian Gray da vida gente se Dorian Gray fosse usar um perfume seria esse daqui 50 tons de cinza no perfume inclusive no frasco esse é um perfume pra aquele cara sedutor porém business bom deixa eu botar pra cá os que eu já usei agora teve um que eu já contei a história dele também que eu senti no meu aluno o Wanderson que é chefe do restaurante Picui inclusive o Wanderson estava naquele carro alegórico com os chefes do Brasil na Sapucaí agora no desfile da escola de samba tava ele meu amigo Guga Rocha beijo pra vocês dois eu amo vocês e uma vez o Wanderson entrou na sala e quando ele entrou foi assim impressionante quando ele passou por mim o cheiro dele subiu no ar e eu fiquei com aquilo na cabeça só que eu tava morrendo de vergonha de chegar pra ele perguntar que perfume era esse que ele tava usando deu o intervalo da aula eu passei por ele eu disse Wanderson desculpa eu não vou poder resistir por favor me diz qual é o perfume que você tá usando e aí ele me disse qual era gente no dia seguinte eu corri na loja e eu comprei um pra mim era o Versace Eros homens do céu se vocês querem matar uma mulher de paixão por vocês esse perfume é incrível ele pode já tá bem batido tal beleza só que é o poder minha gente é o poder ele tem um toque até um tanto adocicado com aquele amadeirado com o aquático ele é um um aquático adocicado amadeirado e eu também acho este amamento compartilhável só que esse aqui eu tô escondendo porque senão Gabriela dá em cima dele já usei um bocado tô devendo a resenha dele eu sei que eu estou devendo a resenha dele ela vai sair em algum momento relaxem mas eu acho lindo maravilhoso e um homem que usa Eros realmente sabe aquela coisa eu vou ficar querendo correr atrás pra sentir o cheiro porque é um cheiro delicioso então esse daqui ultra mega power indicado e não é só opinião minha acho que várias mulheres também vão concordar comigo que um homem que usa Eros é realmente pra matar agora tem um que já é tipo amor da minha vida e vocês sabem que eu já falei pra vocês que se um homem passa com esse perfume perto de mim eu sou capaz de me jogar nos pés dele eu amo de paixão que é o One Million do Paco Rabanne esse de 100ml já acabou não tem mais nada temos esse de 30ml que eu acho que já acabou também deixa eu ver se dá pra ver acho que já acabou também tem um pouquinho de nada e não satisfeitas a gente ainda tem o contratipo dele então esse daqui já era esse pequenininho já era e esse daqui que é o da Cuba Royals é muito parecido com o One Million eu só acho que ele tem uma nota um pouco mais verde na saída ele não é tão doce deixa eu ver se ainda tem tem essa saída do One Million eu sinto uma coisa até um pouco mais mais cítrica como se tivesse alguma coisa com limão tem alguma coisa mais um tantinho mais cítrica e depois ele vai puxando pra aquela coisa mais doce mais típica do One Million que já é um perfume extremamente conhecidíssimo de todos os homens mas homens é é seguro isso aqui é muito seguro se você não tá querendo sair da sua zona de conforto você quer um perfume seguro pra agradar o olfato feminino One Million com certeza é o perfume esse perfume é é imbatível gente pode tá batido o que for eu não tô nem aí eu acho que One Million é o concurso só que One Million às vezes é muito caro e temos a opção do Cuba esse Cuba Royal que eu recebi lá do site da Giro Ofertas que eu vou deixar passando também o site aqui que é o girofertas.com.br e tem um cupom acima de 120 reais se você comprando se você fizer uma compra acima de 120 reais o frete sai grátis pra vocês se usarem o cupom catinhavip 120 esse daqui ele é um acho que é um outro perfume de 100ml muito parecido com One Million e a Gabi que gosta muito de usar esse One Million já virou meio que o cheiro dela então ela gosta de fazer o seguinte ela pega logo de primeira quando ela vai sair ela aplica o One Million tradicional pega e aplica ele e leva esse na bolsa porque toda vez que ela sai assim de um canto ela geralmente vai pra outro lugar vai pra uma festa vai pra alguma coisa assim e ela sempre volta bem tarde pra casa e aí ela gosta de ficar reaplicando com esse aqui eu usei esse perfume sozinho ele teve uma fixação de umas 5 a 6 horas na minha pele ele projetou por mais ou menos uma hora eu achei muito legal pra ser um contratipo só que eu acho que na pele masculina ele ele dura bem mais não sei se minha pele não estava muito boa naquele dia porque na pele de Gabriela se ela usar ele pela manhã quando chegar a noite eu ainda tô sentindo esse perfume nela gente ele é muito parecido com o One Million muito, muito, muito só que eu acho que ele é até mais usável ele tem uma coisa que não fica tão forte quanto o One Million então Johnny você pode ir pro velório usando esse aqui você não vai matar ninguém tá certo? bom, esse daqui é um que eu adoro agora tem dois que eu também comprei pra Gabriela e ela já detonou um deles foi o Ferrari Red ui, caiu alguma coisa aqui no meu pé que foi isso? gente, esse vídeo vai tá cheio de interrupções minha gente meu sapato e olha só o que caiu a marquinha da Ferrari caiu no meu sapato gente, o vídeo vai tá todo cheio de interrupções eu não vou regravar esse vídeo não que eu tenho que correr que eu tenho que trabalhar hoje esse negócio tava aqui em algum canto não sei onde era que tava a marquinha da Ferrari estava em algum canto mas vai ficar aqui o Ferrari Red esse daqui não dá nem pra sentir mais o cheiro dele mas ele peraí eu acho que ele puxa pra um lado mais cítrico eu não tô conseguindo sentir o cheiro desse perfume mais gente sério e honestamente eu não lembro muito do cheiro dele mas eu sei que a Gabriela gostava muito eu tô sentindo alguma coisa um pouquinho cítrica aqui um cítrico com uma coisa mais amadeiradinha não é tão forte não tô achando ele forte tô achando ele mais refrescante o pouco que eu tô conseguindo sentir aqui é isso então assim esse aqui infelizmente eu não tenho nem como fazer uma resenha nem dizer o que eu acho nem nada dele que eu não tô conseguindo nem sentir o cheiro a única coisa que eu lembro eu vou usar a minha memória olfativa e quando o Gabi usava eu achava ele uma delícia porque ele tem aquele cheiro um pouquinho mais refrescante então acho que é um perfume até esportivo é um perfume mais sabe pro dia a dia pro cara usar no dia a dia então esse aqui vale super a pena outro que eu comprei pra ela foi o Ferrari Black e esse aqui também já é tipo conhecidão né deixa eu ver se ainda tem alguma coisa sai nada mais ai gente esse é mais noite é aquele eu acho que seria assim esse cadê ele esse daqui você poderia usar durante o dia pro seu dia a dia normalmente e esse aqui usava mais pra noite pra você ir pra um barzinho pra você ir pra uma balada pra você sei lá alguma coisa assim Ferrari Black é também super 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 conhecido do público masculino só que entre ele e o One Million eu prefiro o One Million vou ser sincera eu acho esse perfume gostoso é um perfume bom desculpa zoar daí atrás gente porque estão fazendo uma reforma aqui do lado eu acho ele um perfume bom só que entre ele e o One Million eu prefiro o One Million e agora vamos para alguns contratipos que eu recebi também de lá do site acho que foi não, não foi da Giro Oferta esse aqui foi do pessoal da Paris e Vieira que eles mandaram pra mim e eu tô experimentando tem um deles que eu estou simplesmente apaixonada porque eu também acho ele super compartilhável que é o Stand Run Fall Stand Repeat esse daqui é similar do 212 Vipman minha gente que perfume é esse que perfume é esse ele é amadeirado mas ele tem um toque adocicado do jeito que eu gosto gente do jeito que eu gosto ele vai uma pegada que lembra o Eros ele tem alguma coisa que me lembra esse cheirinho do Eros com esse toque mais adocicado e a Gabi também já deu em cima desse daqui porque esse aqui eu já tive que correr lá atrás pra pegar no quartinho dela que ela tem uma caverninha lá pra trás que é um meio que um estúdiozinho dela e eu já tive que correr atrás pra pegar esse lá porque senão esse aqui acaba e eu não vou nem ter a chance de fazer a resenha pra vocês muito, 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 muito bom é uma opção super legal pra você conseguir o 212 Vipman se você não tá podendo investir naquele perfume esse daqui eu acho que vocês encontram no site das lojas americanas eu infelizmente não tenho nenhum cupom de desconto pra dar pra vocês esse aqui eu recebi apenas pra experimentar e eu tô dando a minha opinião assim completamente como é que eu diria anatext né sem ligações sem vínculos com ninguém esse daqui foi um dos que eu simplesmente amei outro que eu gostei pra caramba que vai também nessa mesma linha foi o Black Power também da Paris e Vieira que esse daqui deixa eu botar ele aqui ele é o similar do Harmonicode Black eu já acho ele assim ele é um pouco mais amadeirado ele puxa com aromático tem um toquezinho doce mas não tão doce quanto o stand ele tem aquele cheiro mais assim pra dia a dia mesmo mas é um dia a dia que você pode levar pra noite sabe aquele perfume que você pode usar o dia todo eu acho ele super masculino super gostoso e eu acho excelente uma opção excelente se você não tá podendo comprar o Harmonicode Black também que ele é super 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 gostoso bem parecido agora entre esse e esse esse daqui é o meu favorito e o último que eu vou mostrar pra vocês é um que é o similar do Invictus que é o Intellect também da marca Paris e Vieira e vejam que eu já usei um bocadinho dele o Invictus gente é aquele cheiro que todo mundo já conhece eu achei ele um cheiro super 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 compartilhável também eu gosto pra caramba desse cheiro gente gosto gosto demais eu tenho um amigo que usa o Invictus inclusive fui eu que dei de presente o Invictus pra ele porque eu acho que esse perfume é maravilhoso e eu acho assim sabe aquele perfume que você pode usar pra trabalhar que você pode usar pra sair pra encontrar com a namorada pra você almoçar pra você passar o seu dia a dia eu acho ele muito gostoso gente tem jeito que usa até pra ir pra academia sério eu acho que ele vale super a pena também porque ele tem um cheiro esportivo mas ele tem aquele cheiro dia a dia gostoso sabe aquele cheiro que eu posso usar a qualquer momento eu vou estar bem cheiroso é um perfume que eu gosto gosto muito 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 bom gente então esses foram os meus perfumes masculinos que eu tenho na coleção eu estou começando a investir mais nos perfumes masculinos pra poder trazer resenha para o meu público masculino também que eu sei que me segue essas são algumas dicas minhas pessoais pra vocês então se eu for escolher daqui os perfumes que eu acho que realmente vale a pena eu vou fazer um top 5 agora desses aqui vamos começar primeiro One Million certo? na minha opinião em primeiro lugar One Million é imbatível em primeiro lugar vai ele em segundo lugar eu colocaria o Eros do Versace que eu acho também super 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 mega sexy em terceiro lugar eu colocaria o Private Club do Karl Lagerfeld porque ele também é aquele cheiro extremamente poderoso dá vontade de você ficar agarrada com o cara sentindo o cheiro dele em quarto lugar eu coloco o Essences da Nuance número 44 porque esse perfume é diferentão não é um cheiro que você vai sentir em todo mundo se você quer se destacar na multidão minha gente vai nesse aqui porque se você for comprar o Tobacco Vanille mesmo do Tom Ford você tem que estar um pouquinho livre de grana para investir mas como a situação do Brasil está complicada esse daqui vale super a pena ele tem uma fixação incrível maravilhosa ele dura muito ele exala pra caramba e o cheiro é bastante parecido e por último lugar mas não menos importante eu colocaria o meu Blue Jeans porque gente é aquele cheiro do dia a dia sabe aquele cheiro assim despojadão maravilhoso é como se você estivesse realmente usando um Blue Jeans uma camiseta e pronto fechou o pacote então esses foram os meus perfumes favoritos e os únicos perfumes masculinos que eu tenho na minha coleção eu espero muito que vocês tenham gostado dá o joinha pra mim tá certo se vocês curtiram vou deixar o link das lojas aqui embaixo tem o link da Nuance o link da Giro Ofertas o link da Perfume de Grife da Paris e Vieira infelizmente eu não tenho nenhum link porque eles ainda não estão com o site mas assim que eles estiverem com o site aí eu passo pra vocês todos os sites vão estar juntamente com os cupons de desconto então se vocês quiserem conhecer os perfumes que tem lá vocês passem e pesquisem e vejam aí e quando forem fazer a compra lembrem de usar o cupom de desconto tá certo pra vocês terem mais desconto na compra de vocês beijo muito grande e fiquem com Deus a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau